Fala aí galerinha do YouTube aqui o irmão trazendo um mega vídeo muito top tá pessoal esse vídeo aqui eu vou tá mostrando aí tá e falando dos descontos que teve aí em propriedades e veículos e aeronaves aí que vocês precisam saber e aproveitar essa chance tá que tá com desconto muito bom e na sequência eu vou mostrar e vou fazer uma missão para iniciante aí para veterano também que tá ganhando um rp em dobro e um dinheiro em dobro muito bom aí tá galera então é o seguinte aqui a primeira situação que eu vou mostrar pessoal vai ser aí as as paradas de TV das propriedades tá pessoal os descontos no escritório executivo de 50% sede de motoclube e o iate as modificações dele tá e o bunker e o hangar 40% e o complexo 30% de desconto tá galera aproveita aí para você ver se você está comprando se você tiver dinheiro tá que o desconto está muito top tá galera e agora eu vou mostrar para vocês aqui tá as aeronaves tá o Avenger tá com 30% o Hunter o acula se a brise tá são essas aeronaves aí que estão com 30% de desconto tá galera aproveita essas dicas aí pessoal eu não dinheiro que você estiver aí e compra aí que até semana que vem vai estar com esse desconto tá os os veículos aqui pessoal o centro de operações móveis 30% de desconto né o kuruma blindado achotaro tá o barragem ancelote o duny de combate meia largata ramp bug cheval taipa ocelote pegasi grot chita grot steam extinger e o z-type tá pessoal todos esses veículos aqui estão com 30% de desconto tá galera é uma chance uma chance única aí que vocês tem que aproveitar se você tiver dinheiro claro conseguir comprar tá pessoal e aqui por último pessoal as melhorias aí tá a melhoria do centro móvel está com 30% de desconto a renovação também do Avenger está com 30% de desconto e a melhoria da BN aí motor controle freio transmissão transmissão turbo suspensão spoiler e as melhorias da arma e mk2 tá a mk2 está com 25% e os demais as demais melhorias ali tá da BN está com 30% de desconto tá pessoal então é ou seja eu vejo muita gente já me perguntando oi mano é o meu lg retro valia 900 e poucos mil e agora tá valendo 700 mil galera enquanto tiver essa essas esses desconto nas melhorias da BN o valor do carro vai cair mesmo tá pessoal vai ficar 700 e pouco mil ali não tem jeito tá então galera a gente vai aqui ó GTA online tá serviços jogar serviço tá criado pela rockstar missões tá e é todas essas missões aqui aqui ela está com rp em dobro e dinheiro em gta em dobro tá pessoal todas elas tá mas tem uma aqui tá que eu vi aí tá muito top eu vi lá no canal do Gilmar PH já queria deixar um salve para ele aí também achei muito top essa missão e trouxe aqui aqui para vocês aí tá que é limpando a zona tá galera você vai nessa missão aí limpando a zona tá e você vai fazer aqui ela muito rápido aí muito top eu achei muito interessante essa missão tá galera e eu vou estar trazendo para vocês aí tá como que você vai fazer ela tá galera então chegando aqui no lobby da missão tá limpando a zona você vai deixar no modo difícil tá pessoal deixa no modo difícil aí tá e se você tiver um dinheirinho ali para comprar um coletinho acho que 480 dólares ali você compra um coletinho mas você nem vai levar tiro direito galera nessa missão você vai gastar apenas uma bala e não vai tretar com ninguém galera você vai investir mil dólares para pegar a carona ali do helicóptero da meriwether tá você vai investir mil dólares e você vai ganhar quarenta e um mil e quatrocentos tá ou seja você ganha ali é 40 mil de lucro tá você vai investir mil para ganhar 40 mil então compensa muito aí para você que está começando no gt agora faça essa missão fica repetindo ela que você vai ganhar esse valor aí todas as vezes tá então é o seguinte o pessoal é você vai ligar na meriwether tá aí vai ver as opções ali em cima e você vai chamar aqui a carona de helicóptero tá pessoal aí esse é o momento que você vai investir mil dólares tá rapidinho para poder é chamar a carona do seu do helicóptero da meriwether tá então é ele demora um pouquinho pouquinho ele fica sobrevoando aqui em cima tá mas já já ele desce aí eu tive que dar uma aceleradinha aqui porque ele demorou até um pouquinho mas você vai ter que esperar tá vocês vai ver que você vai chamar ele vai demorar um pouquinho para descer mas ele desce tá como vocês podem ver aqui ele já desceu e agora galera você vai gastar apenas uma bala nessa missão olha que top muito top ó mirou na cabeça do piloto ali já era galera um tirinho só e esse é o único tiro que você vai dar na missão tá galera nessa missão aqui eu achei essa missão muito top tá eu já tava querendo trazer alguma coisa aí para iniciante aí para galerinha que tá começando agora tão me pedindo bastante eu vou ver se eu consigo trazer uma série tá de ganhar um dinheiro honesto aí tá pessoal tá eu achei muito interessante então é vale a pena vocês fazer essa missãozinho aqui tá então chegando aqui tá a gente vai resgatar a ana tá é uma mulher ela tá sequestrada ali embaixo pessoal olha que top você não vai descer para trocar tiro você só vai pagar o helicóptero aqui em cima tá e olha o que que vai acontecer ela se solta de lá e ela vem e entra no helicóptero já era galera aí nesse momento aqui eles mandam uns tiros em você você pode ver que eu perdi um pouquinho do meu colete ali foi também uns dois tirinho ali e só galera essa essa é a única é o que você vai fazer na missão já era a missão acabou é só levar a missão só levar a Ana lá no na casa do do madrazo e já era pessoal então eu quando eu chegar lá eu vou dar um corte no vídeo já volto galera tô chegando aqui já né cheguei tá então a bolinha amarela de entregar ela tá ali aqui pessoal ali naquela naquela casa ali de frente que que vocês vão fazer vocês vai parar aqui em cima tá nessa nessa casa aqui tá e você vai é deixar é sair do helicóptero tá nesse momento aqui vocês tem que fazer exatamente isso que eu vou fazer vocês vai descer do helicóptero e vai aguardar 10 minutos pessoal fica 10 minutinhos aí de boa tá você vai ver que a Ana ela vai descer ela vai ficar ali te esperando tá então assim que passar os 10 minutos galera você vai pegar e vai entrar no seu helicóptero e vai entregar ela e já era pessoal acabou a missão tá então assim que passar os 10 minutos eu volto com vocês tá pessoal galera já passou os 10 minutos tá e eu vou tá é retornando para dentro do helicóptero tá pessoal e vou entregar a Ana e vocês vai ver aí que a gente vai ganhar quase 7 mil de rp 41 mil e 400 dólares aí solo muito fácil aproveita essa missão né essas missões aí especificamente essa tá que ela tá muito fácil muito top aí é para você que tá começando esse é o exato momento de você acumular uma grana tá e é só você você vinha aí na bolinha entregou a Ana e olha que top demais galera merece muito like de vocês olha aí 41 mil e quatrocentos e seis mil oitocentos e dezesseis de rp pessoal não arrebenta no botão de like galera se esse vídeo não serve para você compartilha para quem serve para ajudar o seu amigo tá então eu vou ficando por aqui um grande forte abraço fique com Deus e até o próximo vídeo galera valeu aí pelo apoio tamo junto e aí eu e aí e aí e aí e aí Obrigado.